Você com certeza já sabe que as nossas igrejas não estão realizando os cultos semanalmente. Devido a quarentena, os cultos em nossas igrejas estão suspensos. E hoje se tornou mais difícil a gente se juntar para louvar ao Senhor, para oração e até para uma pessoa aceitar a Jesus. Mas, mesmo assim, eu tenho uma boa notícia para você. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Ela está estendida sobre nós. Ela está estendida sobre o seu local de trabalho, sobre a sua residência. E o mesmo versículo que diz que a mão do Senhor não está encolhida, também diz que o ouvido do Senhor não está tapado para que não possa ouvir. O mesmo Jesus que ouve as orações, que perdoa os pecados, que salva os pecadores em um culto na igreja, quer ouvir a sua oração, perdoar os seus pecados e salvar você. Esteja você disponível ou ocupado, esteja você sozinho ou acompanhado, esteja você na rua ou em casa. Basta que você busque ao Senhor Jesus com todo o seu coração. Basta que você busque ao Senhor Jesus, como diz a Bíblia, em espírito e em verdade. Jesus disse Jesus não perdeu o controle sobre as nossas vidas, sobre a nossa sociedade, sobre o nosso mundo. Ele realmente salva e quer nos salvar, mas lembre-se que Ele não vai salvar pessoa alguma, nem pela força e nem pela violência. Portanto, se você hoje ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o seu coração, mas agora mesmo onde você está, entregue o teu caminho ao Senhor. Aceite a Jesus agora mesmo, agora mesmo se você crê que Jesus é o nosso Salvador. Arrependa-se dos seus pecados, se você acredita que Jesus morreu na cruz, para nos dar o seu perdão. Volte correndo para Deus, se você crê nele e realmente o ama. Confia nele se você quer receber a vida eterna, que só Jesus pode nos dar e o mais Ele fará. Lembre-se disso, a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. O ouvido do Senhor não está tapado, para que não possa ouvir. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, é o que diz a Bíblia. Invoque-o enquanto está perto, que a graça e a paz do Senhor Jesus reine em nossos corações.